Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, versículo 31. Deus é justo, santo e separado de pecadores como nós. Este é o nosso principal problema no Natal e em qualquer outra época. Como seremos reconciliados com Deus justo e santo? Contudo, Deus é misericordioso e prometeu em Jeremias 31, 500 anos antes de Cristo, que um dia Ele faria algo novo. Ele substituiria as sombras pela realidade do Messias. E Ele agiria em nossas vidas de modo poderoso e escreveria a sua vontade em nossos corações, de modo que não seríamos constrangidos a partir do exterior, mas seríamos dispostos desde o interior a amar a Deus, confiar nele e segui-lo. Essa era a maior salvação imaginável. Se Deus nos oferecesse o gozo da maior realidade do universo, e então operasse em nós para que conhecêssemos essa realidade de uma maneira que pudéssemos desfrutá-la com a maior liberdade e a maior alegria possíveis. Esse seria um presente de Natal digno de ser cantado. Isso é de fato o que Ele prometeu na nova aliança. Mas havia um enorme obstáculo, nosso pecado, nossa separação de Deus por causa de nossa injustiça. Como um Deus santo e justo lidará conosco, pecadores, com tanta bondade, que nos dará a maior realidade do universo, seu Filho, para desfrutarmos com a maior alegria possível? A resposta é que Deus colocou nossos pecados sobre o Seu Filho e os julgou nele, para que pudesse retirá-los de sua mente, lidar conosco com misericórdia e, ao mesmo tempo, permanecer justo e santo. Hebreus 9, 28 diz que Cristo foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Cristo levou nossos pecados em Seu próprio corpo quando morreu. Ele tomou o nosso julgamento. Ele cancelou a nossa culpa. E isso significa que nossos pecados foram tirados. Eles não permanecem na mente de Deus como base para a condenação. Nesse sentido, Deus se esquece dos nossos pecados. Eles são consumidos na morte de Cristo. Isso significa que Deus agora é livre em Sua justiça para nos conceder todas as promessas indizivelmente grandes da nova aliança. Ele nos dá, Cristo, a maior realidade do universo para o nosso gozo. E Ele escreve Sua própria vontade, Seu próprio coração em nossos corações, para que possamos amar a Cristo, confiar em Cristo e seguir Cristo desde o interior, com liberdade e alegria. Ele nos dá, Cristo, a maior realidade do universo para o nosso gozo.